Caríssimos irmãos e irmãs, eu louvo a Deus pela presença de todos vocês. Agradeço ao Senhor, porque através dos nossos meios de comunicação da Arquidiocese, esta grande vigília, desde ontem à noite, chega à casa de tantas pessoas, não só na nossa Arquidiocese, mas em nosso estado, em outras partes da Amazônia. Aliás, chega por causa de Dom Vicente Zico. A coragem da iniciativa da Fundação Nazaré de Comunicação é dele. Um mérito apostólico e com ele todas as pessoas que, desde o princípio, contribuíram para isso. Eu dizia ao Padre Gonçalo e ao Padre Ronaldo, como nosso Senhor nos inspirou, de pensarmos esta grande vigília desde ontem, até amanhã, na hora da missa, de corpo presente, final e o sepultamento, porque nós temos a possibilidade do povo de Deus vir até aqui com calma, com serenidade. Nessas várias celebrações, ainda teremos mais duas missas hoje, umas 19h30, outras 21h, amanhã, de manhã às 7h. Nós temos essa possibilidade, que eu penso ser um presente de Deus. De fazer esta experiência. Do velório, não com desespero, mas com um espírito de entrega, de confiança. O grande Papa Paulo VI, alguns dias antes da sua própria morte, escreveu no seu diário, o que é a morte de um Papa? Será diferente da morte das outras pessoas? E ele mesmo respondia, não, é a mesma coisa. porque todo homem e todo cristão, devem se apresentar diante do Senhor, para dar contas da sua própria vida. Sabemos o que está na carta aos hebreus, todo homem morre uma só vez, e logo em seguida vem o julgamento. Dom Vicente Zico já teve a graça, deste encontro pessoal com o nosso Senhor, a sua Páscoa definitiva. Como contei ontem, Dom Vicente, nesses últimos dias, falava com as irmãs lá de casa, eu quero ir para o céu, eu quero encontrar meus pais, meus irmãos, eu quero encontrar os santos da minha devoção, especialmente, São João Paulo II. E naquele jeito, alegre, bonito dele, eu contava isso agora, para o irmão dele, o Sr. Luiz. Ele disse, vai ser uma festa, e vai ter doce de leite com queijo. Isso ele não encontrou lá. Mas a festa sim, a festa do encontro, o encontro com Deus, e junto com Deus, todas essas realidades humanas, que foram muito amadas. O que Dom Vicente, teve nas mãos, para apresentar a nosso Senhor? Hoje nós conversávamos, não é, Sr. Luiz? Tantas coisas da vida, histórias da família, que ele teve aqui na terra. Primeiro, uma realidade humana, muito bonita, uma família muito equilibrada, seus pais, que geraram uma família grande, vários formaram famílias, três sacerdotes, uma religiosa, dos três sacerdotes, dois ficaram bispos. mas esta riqueza humana, muito bonita, um equilíbrio de gente, de gente de bem com a vida. que bonito poder dizer isso. O Dom Vicente foi visitar a sua família, há poucos dias, tudo só era despedida, quis voltar para cá. a sua igreja, a igreja, a igreja que nosso Senhor lhe confiou, por tantos anos, uma humanidade sadia, que não tinha medo, de querer o bem, o padre, o bispo, não são pessoas, que abafam o seu coração, mas que amam, os outros, de uma forma muito humana, e muito equilibrada. Faço de novo a pergunta, que Dom Vicente levou, para se encontrar com o nosso Senhor? A sua vida cristã? Eu sempre fiquei muito edificado, com o Dom Vicente. Ontem de madrugada, pelas duas da madrugada, depois que ele descobriu, o jeito de ter as letras maiores, para o ofício, no tablet, ele disse ao Aosélio, me dê o meu tablet, que eu quero rezar. E foi rezar a liturgia das horas. O rosário que desfiava diariamente, as suas devoções pessoais, a vida sacramental. Antes de ser internado, ele quis se confessar, e receber a unção. E assim foi feito. Na última missa, que ele presidiu lá em casa, depois da missa, ele disse, talvez essa seja a última vez, que eu consagro. Ele cuidou da sua vida espiritual, e cuidou muito bem. aos padres das aristas, as filhas da caridade. D. Vicente, um homem de extrema fidelidade, aos seus deveres cotidianos. Suas práticas de piedade, aquilo que ele aprendeu no seminário, que também ensinou, viveu com uma dignidade impressionante. Esse foi D. Vicente, na vida cristã. Se me referir agora, aos padres das aristas, e agradeço, por essa presença, da família vicentina, aqui hoje. É porque eu quero dizer, que ele leva, a sua vida religiosa. Nunca deixou de ser, um consagrado, lazarista, na mais autêntica escola, de São Vicente de Paulo. Nunca perdeu, a sua vida religiosa, tanto que os laços, com a sua congregação, e com as filhas da caridade, sempre foram cultivados, de uma forma edificante. E o que é um religioso, o que é uma religiosa? Uma pessoa apressada. Apressada? É. E quer viver nessa terra, os valores do céu. Que relativiza tudo, e acolhe o dom da pobreza. E quer amar a todos, e vive a castidade. Que quer ser imagem de Jesus, e vive a obediência. E foi com esse espírito religioso, que ele, foi ordenado sacerdote. o zelo pela eucaristia, o atendimento às confissões. Quase todo sábado, Dom Vicente saía para atender doentes. Alguns enfermos, foram cultivados por anos a fio por ele, com a comunhão toda semana. O selo pela sua vida sacerdotal, bem vivida. E enfim, é o bispo. Aí eu volto a Paulo VI. Qual a diferença da morte do Papa, do bispo, das outras mortes? A mesma coisa. E no entanto, uma morte, e a morte assusta, entristece, tantas vezes apavora, a tantos de nós. No entanto, com o apóstolo São Paulo, e com a proclamação de fé, feita por Marta, no evangelho que ouvimos, nós temos a certeza, a certeza da vida eterna. Passar, pelo vale da sombra da morte. Entregar-se. E essa foi a forma, com que Dom Vicente se preparou, quando no domingo, tivemos a conversa, decisiva, de irmão para irmão, de pai, que ele sempre foi, para mim também. Mas eu tinha que dizer para ele, é hora de se preparar. E a resposta, eu estou muito bem espiritualmente. está em tal lugar, uma pasta com meus documentos, com meu testamento, todos os detalhes. Padre Ronaldo, Osélio, são testemunhas, dessa riqueza, humana, cristã, sacerdotal, episcopal, de Dom Vicente. e como participante, do mistério de Cristo, participou da dor. A grave enfermidade, em seu pulmão, como dizia, Padre Ronaldo, o que o tumor, não fez, em um ano, fez em um mês. O que não podia fazer, em um mês, fez em três dias. E ele viveu, como quem pode dizer, em tuas mãos, entrega o meu espírito. O governador, observava comigo, agora antes da missa, um homem firme, nas suas convicções, mas, nunca perdeu a ternura. Nunca perdeu a ternura. Essa serenidade, diante da vida. Várias entrevistas, me perguntaram, é uma perda, irreparável. Eu dizia, não, é uma entrega. Eu quero que a minha igreja, viva conosco, como entrega. Voltando a Paulo VI, ele dizia, que o rosto, mais bonito, não é aquele, que dá uma gargalhada, mas, é o rosto, banhado em lágrimas. Benditas as lágrimas, que nós todos, derramamos nesses dias. Em casa, várias vezes, nós nos emocionamos. Bendita emoção, benditas lágrimas, que podem fecundar, a beleza, a beleza, a beleza da entrega, do encontro que fazemos, a nosso Senhor. A sua alma, de todos os céus difuntos, pela misericórdia de Deus, descansa em paz. Amém. Passamos um pouco de silêncio.